Música Hora do quadro Nossa Cidade, hoje a gente fala da poda de árvores em Goiânia. Muitas são podadas de mau jeito, que podem ter até um risco para a saúde das plantas, além de poder cair sobre carros e casas. A Goiânia tem cerca de 90 metros quadrados de árvores por habitante e por isso é a segunda cidade mais arborizada do mundo. Mas tantas árvores exigem um cuidado especial na hora de podar. Muitas vezes as árvores são cortadas de forma errada e isso pode trazer problemas. Um dos problemas apontados por especialistas é que uma árvore como essa, por exemplo, não consegue produzir o oxigênio que nós precisamos por causa da falta de folhas. Além disso, ela também não produz sombra, o que aumenta a sensação térmica, deixando a cidade muito mais quente. Além disso, dependendo da forma como a árvore é cortada, ela corre o risco de tombar sobre casas e carros. O pessoal acaba podando a árvore de um modo que ela ou vai perder uma parte considerável da lateral ou do centro e isso causa risco de queda. Então, uma pessoa que para um carro perto de uma árvore dessa, o risco dessa árvore cair em cima do carro se estiver ventando muito forte ou chovendo muito forte é muito grande. Por isso, na hora de plantar as mudas nas calçadas, o ideal é escolher tipos de plantas que não crescem muito, como o pequi, por exemplo. E Leandro de Paula, que é técnico de arborização urbana da Agência Municipal de Meio Ambiente, está conosco para falar sobre esse assunto. Oi, Leandro. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Lira. Boa tarde a todos os telespectadores. Leandro, a gente vai começar porque nós vimos ali na imagem algumas árvores podadas que a gente fala assim, meu Deus, quem fez aquilo, né? Muitas vezes é a própria CELG. Como é que faz para agir aí? Sim. A CELG, ela tem uma autorização hoje, devido à demanda de poda na cidade, ela tem uma autorização hoje para fazer as podas de desobstrução de fiação. E muitas das vezes essas podas, elas são feitas de forma drástica, que é como apareceu ali, né? Aí causa um desequilíbrio na copa da árvore. E posteriormente, muitas vezes, no caso, o contribuinte vai abrir um processo na Agência Municipal do Meio Ambiente e solicitar uma outra poda para tentar adequar, equilibrar a copa daquela árvore que, na maioria das vezes, causa um desequilíbrio e pode realmente ocorrer o risco de queda dela. É, porque a gente viu ali, tem umas que estão assim, o fio está no meio, né? Ela está toda assim, aberta. Sim. Aí eles fazem esse tipo de poda para o galho não encostar na fiação e não dar um curto circuito. Mas, em compensação, tem as pessoas que passam na rua, tem os carros estacionados. Exatamente. Então, a gente hoje, a Agência Municipal do Meio Ambiente, para evitar esse tipo de conflito, a gente indica exemplares arbóreos justamente adequados a um passeio público que tem fiação para, posteriormente, não entrar em conflito com essa fiação e não ter esse tipo de problema. É, porque muitas vezes essas árvores que aparecem com esse tipo de poda são árvores que foram plantadas muito antigamente e não eram adequadas para aquele local ou, posteriormente, veio a fiação e passou naquele local ali antes da árvore crescer e tem esses conflitos hoje que a gente vê. E tem como planejar isso tudo, né, Leandro? Tem como saber qual árvore certinho ali para a calçada, para o meio da rua? Sim. A gente solicita hoje que antes de qualquer pessoa fazer o plantio de um exemplar arbóreo na calçada, no passeio público, ele entre em contato com a gerência de arborização da Agência Municipal do Meio Ambiente para a gente indicar uma árvore que seja mais adequada para aquele local para evitar transtornos futuros. E tem tudo também, tem temperatura, tudo isso faz diferença, né? Sim, a temperatura também. Tanto que aqui, na região de Goiânia, a gente tenta utilizar árvores que não são caducifolhas, que não perdem folhas na época da seca, justamente para dar sombra e elevar um pouco a temperatura, no caso, um microclima, né? E a gente não indica as do Cerrado para o passeio público por conta da demora no crescimento dela. Então, esses exemplares exóticos, eles crescem muito mais rápido que uma árvore do Cerrado. A do Cerrado, ela é utilizada aqui dentro da metrópole, é só nas margens dos rios e córregos para voltar a fazer função natural. Leandro, voltando só um pouquinho na questão da poda, vale lembrar que a população não pode podar de qualquer jeito ou de forma alguma as árvores que estão nos passeios públicos. Qualquer exemplar que esteja no passeio público ou poda ou a retirada dela deve ser solicitada para a Agência Municipal do Meio Ambiente através da abertura de um processo. Esse processo passa pelas mãos de um técnico, o técnico faz uma vistoria, vê qual tipo de poda que é necessário, aí sim é encaminhado para a Comurg, e a Comurg executa essa poda de acordo com o solicitado pelo técnico. Não é feito daquela forma que nós vimos no vídeo. É, às vezes perder um tempinho é ganhar lá na frente, né Leandro? Com certeza. Leandro, muito obrigada por participar aqui conosco. Eu que agradeço. Eu conversei agora com o Leandro Jorge de Paula, ele que é técnico de gerência de arborização urbana aqui da capital.